Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós vamos tratar das diferenças entre TCC, dissertação, tese, artigo e monografia. Bom, primeiro, para começar, eu queria agradecer muito pela dica da colega Maria de Jesus Pinales, ela que deu a ideia de fazer este vídeo, já que há uma dúvida recorrente aí nos cursos de graduação e até pós-graduação. Bom, então em primeiro lugar, muito obrigado Maria de Jesus, eu fico muito agradecido quando alguém dá uma dica, faz uma crítica, uma sugestão, porque é assim que nós vamos crescendo com o canal. Bom, em primeiro lugar, vamos colocar o conceito de TCC. O que é um TCC? TCC é um trabalho, trabalhos acadêmicos ou similares, como por exemplo, trabalho de conclusão de curso, curso, trabalho de graduação interdisciplinar, que é chamado de TGI, trabalho de conclusão de curso de especialização ou aperfeiçoamento e outros. Pode ser um trabalho de conclusão de módulo, uma monografia, tem alguns cursos que colocam o trabalho por módulo semestral em que você transita interdisciplinariamente entre as disciplinas que você teve e aí você faz ali um relatório, você faz um estudo, você faz uma pesquisa, transitando entre essas áreas. De acordo com a NBR 14724 de 2005 da ABNT, é um documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que será obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a orientação de um orientador. O trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho, é uma pesquisa, é alguma coisa que você teve que pesquisar, seja de maneira teórica ou prática, depende do curso, depende da sua faculdade, e você vai apresentar este trabalho em que você reúne ali as competências, as habilidades, os conhecimentos, os saberes que você adquiriu ao longo do seu curso e vai apresentá-lo. Existem várias maneiras de você apresentar este trabalho. Algumas instituições podem pedir a monografia clássica, que aí eu vou deixar para explicar mais no final o que é essa monografia clássica. Outras instituições podem pedir que você apresente, por exemplo, em formato de vídeo, em formato de música, em formato de uma construção de uma maquete, depende, tem assinante aqui do canal que escreveu falando que o seu trabalho de conclusão de curso vai ser a criação de um software, vai ser a criação de um aplicativo, depende do seu curso. Tem uma instituição que eu conheço no curso de pedagogia, em que o trabalho de conclusão de curso, ou seja, este trabalho que envolve o estudo, a análise, a coleta de dados e a discussão, é apresentada em forma de portfólio. Então a sua instituição é que vai definir qual é o modelo que pode ser apresentado um trabalho de conclusão de curso. curso, não estou falando da monografia, não estou falando do artigo, é um trabalho, ponto. Se a sua instituição definir que o trabalho é uma redação, então é uma redação. Isso tudo vai depender de como está escrito no projeto pedagógico, no regimento da sua instituição. E uma dissertação? O que é uma dissertação? É um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo de um tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sobre a coordenação de um orientador, que obrigatoriamente deve possuir o título de doutor, visando a obtenção do título de mestre. Então a dissertação de mestrado, você deve se apropriar da literatura, é um estudo muito mais aprofundado da literatura, em que você, orientado por um professor doutor, por um pesquisador, por um doutor da sua instituição, você vai apresentar a sua dissertação de mestrado. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho a minha dissertação de mestrado, a minha dissertação de mestrado, que foi apresentada em 2008, e essa dissertação de mestrada foi orientada pelo professor doutor Mário Lincoln de Carlos Etiberreri, na Universidade de Guarulhos, no qual eu estudei a análise fluviomorfométrica na bacia hidrográfica do Rio Santa Anastácio, no interior de São Paulo, para detecção de deformações neotectônicas. Então, vamos lá, eu compilei a literatura sobre a área, sobre aquilo que me interessava, fiz estudos e aplicações práticas, e isso gerou tanto um relatório, que foi apresentado para a FAPESP, quanto a minha dissertação de mestrado, e, a partir da dissertação de mestrado, foram gerados outros artigos que eu já vou falar logo adiante. A tese é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado, deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para especialidade em questão. É feito sobre a coordenação de um orientador, doutor, visando a obtenção do título de doutor ou similar. Então, se você for fazer um doutorado, um pós-doutorado, uma livre docência, você precisa apresentar uma tese. E essa tese, ela não basta vir da reprodução de algo, ela precisa apresentar um estudo único, um estudo original, algo que está sendo desenvolvido por você. Por isso que você defende a tese. Você pesquisa, você analisa, você compara, você registra, você escreve, você vai diante de uma banca e você defende ali os seus argumentos de acordo com a pesquisa que você analisou. Então, eu não tenho impresso a minha tese de doutorado, ela está disponível online, foram dois volumes. Eu já deveria ter impresso, mas eu não tive condições para isso ainda, nem de tempo e nem de dinheiro, mas enfim, ela está na internet para qualquer um consultar. E basta você fazer uma pesquisa rápida no Google que você consegue pegar várias teses para poder analisar, principalmente, faça isso na tua área de estudo para você poder conhecer essa literatura. Mas a tese, ela vem de uma análise original, ela vem de uma investigação original e ela tem como objetivo a obtenção do título de doutor. Agora, vamos falar um pouco de artigo. Algumas instituições, elas estão colocando o artigo científico como uma forma de TCC. Como eu falei, o TCC, ele pode ser vários tipos de trabalho. E o artigo é um desses tipos de trabalho que pode concluir o curso. Então, no caso de um artigo, quando a gente fala em artigo científico, o que é um artigo científico? É uma parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, você, a partir do momento que você fez o estudo, a partir do momento que você coletou os dados, dados teóricos, dados práticos, você foi lá, pesquisou, analisou, visitou a empresa, fez estudo de caso, enfim, não importa. Mas você fez ali a análise, levantou ideias, levantou hipóteses, levantou uma série de questões no artigo científico. E aí, parte daquela pesquisa que você fez vai ser publicada em forma de um artigo científico. Agora, também existem outros tipos de artigos que também podem servir como um trabalho de conclusão de curso, como, por exemplo, um artigo de revisão. O artigo de revisão é parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, você pode reunir uma série de outros trabalhos sobre o seu tema de pesquisa e fazer uma discussão teórica sobre aquilo, em que você vai trazer outros artigos, teses, dissertações, outros TCCs, enfim, não importa. E aí, você vai reunir ali aquelas informações, vai separar, organizar os seus capítulos, explicando conceitos, discutindo o que os autores ali pesquisaram, o que as outras pessoas pesquisaram sobre o seu tema, e vai fazer o seu artigo de revisão. Olha, esse autor pesquisou sobre isso e chegou nessa conclusão. Este outro autor aqui pesquisou o mesmo tema e chegou a outra conclusão. Por quê? Por causa do método, por causa dos resultados, por causa da interpretação. E aí, você faz uma discussão sobre isso. No site icguedes.pro.br, eu sempre deixo lá diversos exemplos para que você possa baixar, fazer a leitura, enfim. Isso daí eu vou deixar no site para quem quiser se aprofundar sobre esses temas. E o artigo original? O que é o artigo original? Ele é parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Ora, eu não preciso, por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica para eu lançar ali a minha ideia, para eu lançar ali a minha hipótese. Eu posso, obviamente, fazer uso de uma série de outras referências bibliográficas e apresentar uma discussão com a minha opinião, com a minha análise, com a minha crítica, com a minha hipótese. Eu posso, sei lá, reunir dados sobre educação brasileira e me aprofundar numa discussão teórica em que eu apresento ali ideias originais. Ou eu posso, sei lá, fazer uma pesquisa como essa daqui do mestrado. Eu faço a pesquisa do mestrado e reúno alguns dados específicos que não foram publicados em lugares algum e eu publico como um artigo original. Muitas revistas, elas têm uma qualificação, revistas com qualificações menores, qualificações maiores, tem revistas que só aceitam a publicação de artigo original. Tem revistas que aceitam artigos de revisão. Tem revistas que aceitam só artigos científicos. Tem revistas que aceitam de tudo. Então, se você está pensando numa publicação, num artigo, numa revista, então, antes de qualquer coisa, pesquise essa revista, veja quais são os critérios dela e aí você reúne as suas informações e vê como você vai escrever isso. Sobre artigo científico, eu estou ainda preparando um roteiro com pelo menos 10 ou 12 aulas só sobre como fazer artigo científico. Aí nós vamos discutir muito sobre essas modalidades e sobre como escrever essas modalidades. Algumas dúvidas para poder finalizar. Existe diferença entre TCC e monografia? Bom, como eu já disse, o TCC é um trabalho de conclusão de curso que pode ser de diferentes maneiras. Desde um relatório, um portfólio, pode ser um artigo, não interessa. É um trabalho que conclui o seu curso. É um trabalho que demonstra o que você conheceu ao longo do curso que você está fazendo. seja de graduação, seja de especialização, seja um curso de extensão, não importa. É um trabalho que conclui o curso. No caso de uma monografia, a monografia é, etimologicamente, a palavra monografia, ela vem do grego monos, que significa única, e grafen, que quer dizer escrita. Ou seja, a monografia significa literalmente a escrita única. A minha dissertação de mestrado não deixa de ser uma monografia, porque ela é única. Não é porque ela foi feita por uma pessoa. Você pode fazer a monografia em duas, três, quatro pessoas. A quantidade de participantes ali não importa. O que importa é que a monografia, ela não foi escrita, ela não foi copiada de outros lugares. É uma escrita única. Você fez, obedecendo todos os outros critérios da fundamentação teórica, das citações corretamente, citações diretas, citações indiretas, da análise dos resultados, enfim. Então, essa monografia, ela é uma modalidade de pesquisa, é uma modalidade de escrita, em que você apresenta, basicamente, dessa forma aqui, como eu demonstrei na minha dissertação de mestrado. Quantas páginas tem? Depende. Tem monografias aí que você tem uma excelente qualidade com 30, 40 páginas. Tem monografias aí com qualidades razoáveis ou com ótimas qualidades, com 100, 120 páginas, com gráficos. Não importa, né? Eu acho que... Agora, claro, você não vai apresentar uma monografia de 15, 20 páginas, porque isso daí já está mais para um artigo. O TCC é obrigatório? Sim. O trabalho de conclusão de curso, ele é obrigatório. Toda faculdade, toda graduação, tem o seu regimento. No seu regimento, está escrito ali que o trabalho de conclusão de curso é um elemento obrigatório. Então, se você cumprir todos os créditos, você fizer todas as disciplinas, obteu aprovação em todas as disciplinas, mas deixou de cumprir com a entrega do TCC, você pode ficar sem o diploma, tá? Porque isso envolve o cumprimento de todas as atividades acadêmicas, conforme o regimento da instituição. Então, sim, é obrigatório. Bom, basicamente são essas as diferenças. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, escreva. Isso é muito útil para mim. Eu queria agradecer muito. São mais de 44 mil pessoas que se inscreveram no canal. Eu tenho mais de 3 milhões de visualizações. É muita gente, é muita visualização. Eu fico muito feliz por este reconhecimento do meu trabalho. Eu agradeço muito, novamente. Um forte abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meus.